...pública, tá? Desculpa, eu tô aqui pra representar o evento que aconteceu e eu participei da investigação sobre a questão da comunicação, né? Já que a gente tá discutindo aqui várias coisas sobre a atuação da QNEM, que é o órgão responsável, o máximo e tal. A QNEM tem algumas atribuições e uma delas é diariamente mandar um e-mail pra falar das situações das usinas pra vários órgãos. Da mesma forma, a Prefeitura de Angra dos Reis recebe o mesmo relatório. No ano passado também aconteceu, nós recebemos um ofício do gabinete do vice-prefeito de Angra dos Reis quando aconteceu o evento, foi discutido aqui que ninguém sabia e tal, né? Mas o título do ofício 30 GPV 2022 fala Denúncia contando relatório descritivo de evento de contaminação na usina nuclear de Angra 1 e relatório com resultados de dosagens. A QNEM recebeu esse ofício e mandou a equipe do RD justamente pra atender essa demanda, tá? Eu só, assim, eu tô numa condição desconfortável aqui, não sei nem se era pra eu estar respondendo certas coisas, mas como a minha instituição foi acusada de certas coisas, eu preciso me manifestar oficialmente. Não, você tá... Seja bem-vindo.